Fala galera, vou ensinar a vocês como instalar os drivers da Samsung em seu PC Galera, esse daqui é o Windows 10 Vocês podem ver, eu formatei o PC Não limpa esse buraco aqui Está formatado Tem todos os arquivos aqui, perdi tudo Por que galera? Porque estava muito lento, estava travando demais Está cheio de vírus Eu decidi formatar o PC Aí tenho que fazer tudo de novo, os mesmos procedimentos do anterior Instalar os drivers, os programas, enfim galera Eu decidi fazer para vocês aqui uma série de como instalar os drivers da Samsung Motorola, como instalação firme, beleza? Passo a passo, ok? Porque precisa de novo, reinstalar tudo de novo Do zero, ok? Galera, esse site aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição Ou então você desjeita aí, ok? Abriu aqui na página, vocês vão descer aqui Aqui está vendo, ó Drive, USB, Samsung, Android para Windows Ok? E esse daqui é o... Está atualizado, 7 de fevereiro de 2022 Beleza, vou clicar aqui, ó, para baixar ele Não sei se vai carregar aqui as propagandas Ou então vai baixar diretamente também, né, ó 36 megabytes aqui, também de memória Aí começou a baixar, galera, ó Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo da descrição Para vocês baixarem isso também, galera Os drivers da Samsung Como baixar os drivers da Samsung no seu PC, ok? Computador Aqui, ó Ah, galera, se vocês não... Não tem o descompactador, né? O iRAR Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o vídeo, né? De como baixar ele no site oficial, ok? Aqui, está carregando Beleza? Para formatar o PC, galera, demora o dia todinho Para formatar o PC, deixa do zero Restala mod fábrica de volta Aqui, ó Vou clicar nele, né, ó Clica nele aí também, galera Não sei, ó, aí Espera ele aqui, né? Abrir, galera Mesmo assim, ó Eu formatei o PC e mesmo assim está lindo para abrir as coisas O PC de 2GB 2GB é muito fraco Espera ele abrir, galera Aí, galera Eu pedi permissão aqui, né? Só vou clicar em sim Vai começar a instalar Já pode apertar a X aqui em cima, ó O navegador vai começar aqui, ó Os procedimentos de instalação dele Aqui, galera Abriu aqui, finalmente, né? Abriu aqui Vocês vão agora, galera, ó Seguinte Ok Aqui, ó Até em português, Brasil, não Se não tiver essas botas aí, ó Aqui também, região Brasil Ok Seguinte, né? Vocês vão clicar em seguinte É... Aqui, ó Localização de instalação Programa Files Samsung USB Drives Tá ok Vamos instalar Aqui, galera Vai começar a instalar já O nosso driver da Samsung Ok Vai demorar aqui um pouquinho, galera Pra baixar ele aqui, ó Pra instalar Ok É só aguardar Quando chegar no V1 Topar ali já era, ok? Eu vou aqui aguardar aqui ele Beleza Vai demorar um pouquinho mesmo Pronto, galera, aqui, ó Deixa eu ligar aqui o flash Aqui, ó Terminou de instalar Ok Aperta e concluído Beleza Eu vou desligar aqui o Wi-Fi Porque tá travando demais o meu PC Agora, galera Vocês vão pegar o seu celular da Samsung Ok Ele tá... Deve estar ligado já, ó Ok Deixa desbloqueado já Vocês vão pegar o cabo USB E ver, né Se realmente, né A instalação foi feita com sucesso Galera Às vezes, quando você instala os drives Ele não vai nem aparecer aqui, ó Porque tem que fazer outros procedimentos aqui Beleza Aqui, ó O cabo USB aqui Eu vou conectar no PC agora Conectei Aqui, ó Tem que pedir permissão Se o seu aparecer permitir Você se clica em permitir, ok Eu vou aqui, ó Nas varas de notificação Vou clicar aqui, ó Transcriver arquivos Transcriver imagem Ó Aqui não apareceu nada Tá vendo É pra aparecer aqui uma coisa aqui, ó É J5 Pro Aqui, ó Não apareceu aqui nada, ok Ó Transferir arquivos Também não apareceu também nada aqui, ó Pronto Então, galera A gente já instalou ambos os drives Ok Mas não tá reconhecendo o celular Vocês podem ver Eu vou abrir aqui na pasta Aqui, ó Vou clicar aqui na pasta Pra ele abrir aqui Verificar se tem Se ele realmente abriu aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, galera, ó Ele deveria aparecer aqui embaixo, ó Aqui perto do Windows Aqui, ó Ó, não apareceu nada Aqui, ó Deixa eu ver Transferir imagens Ó, nada Beleza Não apareceu aqui O que vocês agora vão fazer? Vocês vão agora, galera Apertar X aqui Porque eu quis mostrar pra vocês aqui Que não tá dentro de nada Aqui, ó Aqui embaixo na pesquisa Deixa eu botar aqui Aqui embaixo na pesquisa Vocês vão Vão Digitar Aqui, ó Meu computador Ok Meu computador Aqui, ó Deixa eu passar aqui pra cá Aqui, ó Meu computador Vocês vão clicar aqui no mouse, né No botão direito do mouse Ok Aqui, ó Abre gerenciar Ok Gerenciar Vai abrir aqui O meu aqui Vai demorar um pouquinho pra abrir Tá vando demais aqui Meu PC Deve estar atualizando aqui Porque eu formatei ele Aí ele começou a atualizar As coisas aqui E aí começa a travar Aguardar aqui Ó Tá conectado aqui, galera No PC ainda O celular da Samsung Olha lá Tá demorando pra abrir Aqui, galera Aqui vocês vão Aqui, ó Aqui, ó Vocês vão agora, ó Gerenciar dispositivos Clica aí Ok Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor Deixa eu botar aqui Porque esse negócio Perito da tela Tá uma bosta Aqui, ó Aqui, ó MTP Apareceu aqui embaixo Tá vendo MTP Aqui, ó Saiu Se você aparecer no MTP, galera Vocês vão clicar nele aí, beleza Mais ou menos apareceu Ó Pera aí Mais uma vez Aqui, tá vendo? Tá não até erro aqui, ó Mensagem aqui no celular da Samsung Ó, repare, viu? Vou mudar aqui Ele vai mudar ali também, ó Clica aqui embaixo Olha lá, ó Tá aqui, ó Samsung Android Aqui, dispositivos portáteis Beleza? Ó, tá aqui, ó Vou sair daqui Deixar aqui agora, ó Beleza? Aqui, galera Se o seu não aparecer Você vai aqui, ó No seu Se no caso não aparecer Dispositivos portáteis Vocês vão aqui, ó Aqui, você vai em Mais Ações Aqui, ó Exibir Pera aí Aqui, ó Você vai aqui, ó Mais ações Aqui, exibir E vocês vão clicar Deixa eu botar aqui Aqui, exibir Vocês vão clicar aqui, ó Mostrar dispositivos ocultos Se clicar aqui Pronto Aqui, ele vai aparecer aqui, galera Não seu aqui, ok? Já que o meu apareceu Eu vou clicar aqui, galera, ó Agora eu vou clicar no mouse, né? Eu vou clicar no mouse, né? No botão direito dele Beleza? Aqui, atualizar a drive Ok? Vou clicar aqui Aqui, ó Procurar drive Software de drive no computador Aqui embaixo, ó Beleza? E o celular, galera Tá conectado no PC ainda, galera Tá aqui, conectado De novo aqui Permitir que eu escolha Em uma lista de drive Disponível em meu computador Vou clicar aqui Aqui, galera Antes daqui, galera Vocês vão colocar isso daqui, ó Interface ADB interface Dois cliques, né? Aqui, ó Pode ser um dos dois aqui, ó Se um der Errado, você tem que clicar no de baixo Ok? Porque tem vários drives aqui instalados Aí o PC não sabe qual escolher Ok? Vou clicar no de baixo aqui, ó Dois cliques, né? Pra instalar ele Vou guardar aqui Ele está lá Aqui, atualizou seus drives com êxito Fechar Aqui, vai atualizar Aqui, galera Tá vendo? J5 Pro Agora ele reconheceu Instalei os drives Ele não reconheceu, né? Eu tenho que chegar aqui, ó No meu computador Pra ele finalmente reconhecer Os meus drives, ok? Já posso apertar a X aqui em cima, ó Já reconheceu o J5 Pro Vou aqui, ó Vou aqui, ó Na pasta agora E vocês agora vão ver Que ele agora reconheceu O meu celular da Samsung Com o drive instalado, ok? Passa a passo pra vocês aqui, galera Certinho Aqui, ó J5 Pro Aqui, ó J5 Pro Agora sim Agora eu posso transferir coisas Fotos Arquivos Beleza? Aqui, ó Está aqui conectado E pronto, galera Passa a passo pra vocês aqui Se eu te ajudei Deixa o like aí Se inscreva no canal, beleza? E é nóis Falou, galera Até mais Tchau